Você é uma joia rara Jesus, você não é qualquer um É ouro aos olhos do Senhor Você é raridade, é especial É assim que o Senhor vê uma joia rara em você Ele te ama, ele te chama Ouça a voz do lapidador De uma pedra bruta ele faz uma joia de valor De valor Às vezes você fica pensando Será que é o mestre que está falando? Ele mandou eu te dizer Ele mesmo, que fala contigo Ele é o teu refúgio Ele é o teu abrigo Ele mesmo, ele te chama Recebe o abraço dele Filho, ele te ama Ouça a voz do lapidador Se uma pedra bruta ele faz uma joia de valor De valor Às vezes você fica pensando Será que é o mestre que está falando? Ele mandou eu te dizer É ele mesmo que fala contigo Ele é o teu refúgio Ele é o teu abrigo É ele mesmo Ele te chama Recebe o abraço dele Vim, ele te ama É ele mesmo Que fala contigo Ele é o teu refúgio Ele é o teu abrigo É ele mesmo Ele te chama Recebe o abraço dele Filho, ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama